Em relação a esse caso aí do julgamento do Lindenberg, que matou a Eloá, foi condenado a quase 100 anos, eu queria comentar algo que geralmente a imprensa não comenta. Toda a imprensa ficou elogiando, não só a promotora, a Hashimoto, a juíza, e todos os operadores do direito envolvidos, elogiando o Estado, a justiça feita e blá blá blá. Ok, na verdade não fizeram mais do que a obrigação. Então, vamos analisar, levaram 3 anos para julgar um réu, isso ninguém comenta. Se você perguntar para algum jurista, operador de direita, eles vão achar esse tempo razoável. Será que é razoável ficar esperando 3 anos para ter um julgamento e que ainda é passível de recurso? Eu não acho. Outra coisa, a pena foi de 98 anos, mas no Brasil só se cumpre prisão por 30 anos. Por que ninguém aproveita para criticar isso também, fazer essa crítica construtiva? E eu vi advogado dando entrevista falando que o tribunal do júri é o modelo mais democrático que eles têm de justiça, participação popular, só que eles não falam que o jurado, assim convocado, ele é obrigado a participar, mesmo contra a sua vontade. Então, o que tem isso de democrático? Como eu já falei, em uma democracia, nada pode ser obrigatório. Então, deveriam mudar esse modelo. Pegar apenas voluntários e fazer um sorteio entre voluntários. Se é que vai aparecer alguém para participar daquilo, né? E vale lembrar também que no Brasil 92% dos homicídios não são resolvidos. Eu canso de repetir isso aqui. Apenas 8% sabe a autoria. Um dos casos em que não há solução até hoje, quase um ano, é o caso do Ricardo Gama. Não se sabe quem é o autor. E o processo de investigação está parado. E aí, quem vai elogiar o Estado nessas horas? Então, temos uma polícia absolutamente ineficiente, tanto a civil quanto a militar. Temos promotores aí que pegam casos super fáceis, como o Sembranelli, essa Hashimoto, depois são elogiados, exaltados, mas não fizeram mais que obrigação. E a própria juíza, né? Todos os operadores do direito não passam de fantoches do Estado. E o pior, eles não só legitimam o poder do Estado, como confirmam e aprovam o Estado como ele é. Na hora que dão entrevistas, que podem fazer uma crítica realmente construtiva, não fazem. Eles apenas repetem aquele blá-blá-blá de que eu amo a profissão e que o Estado está aí para atender a população. Bela piada, né? Então, eles aproveitam esses casos emblemáticos, são super fáceis de solucionar, a população fica comovida e todos vivem felizes para sempre. Fora a questão de progressão de pena, se eu não me engano, daqui a 20 anos o Lindenberg pode pedir progressão de pena, ou seja, é condenado a uma determinada pena e depois progride de regime. Isso aí também não deveria existir. Então, a quem os senhores policiais, promotores, juízes, enfim, o Estado inteiro querem enganar ou querem enganar? A mim não engano, pois segurança eu sei que eu não tenho, nunca terei vindo do Estado. 50 mil homicídios por ano, 92% não resolvidos, e a mídia, a TV ajuda a fazer uma festa quando tem um caso super fácil como esse, que qualquer idiota conseguiria a condenação. Então fica a pergunta, será que esses operadores do direito estão realmente prestando um serviço à população? Ou será que fazem parte de um grande teatro, uma grande encenação, fingindo que estão fazendo justiça, quando na verdade é um caso entre 8% dos casos que tem autoria conhecida de homicídio, fora os cadáveres que são encontrados e que não são classificados como homicídio? Olha a piada que é o Brasil. E para quem fala que eu nunca dou solução, eu faço na verdade críticas, críticas, por exemplo, ao José Sarney, que quer o fim do comércio de armas e munição no Brasil. A solução é armar a população, isso já é provado no mundo inteiro, onde a população tem acesso livre a armas, há menos criminalidade, porque o sujeito consegue se defender, não depender de um Estado que promete e não cumpre a segurança. Agora no Brasil estamos no caminho contrário, boa parte desses juristas aí são da paz, então cada vez mais a gente vai ter mais crimes, mais homicídios e mais encenações, como se essa justiça aí estivesse adiantando alguma coisa, como se fosse servir de exemplo para alguém. E esse ano a gente vai ter mais vários homicídios, pode apostar. E esse ano a gente vai ter mais vários homicídios, mas também 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 vai ter mais homicídios e homicídios, mas também vai ter mais homicídios e homicídios e homicídios. Amém.